Brigadeiro, como é que você vê essa questão das últimas decisões do UFC com relação a doping, a pesagem, ao soro? Como é que você analisa esse caminho que o UFC está tomando? O que você acha disso? Alonso, eu acho que estão exigindo demais do atleta. O pessoal fala muito de doping, doping, de anabolizante e tudo, só que eu vou te falar a minha opinião é a seguinte, o atleta, o nível que chegou hoje do esporte, o nível que o evento espera que você treine, a forma que ele espera que você treine, eu arrisco a dizer que o cara que não faz uso de anabolizante, ele não vai ter a recuperação adequada, não vai conseguir render da forma que o evento espera que os fãs querem, entendeu? Então eu acho que é um tiro que vai sair pela culatra, você vai ter uma queda grande de rendimento das lutas, você vai passar a ver atletas cansando depois de 2, 3 minutos de luta, vai ter muito mais atleta machucado, porque, exatamente porque eu acho que o maior efeito do anabolizante, já tinha o doping, então você não poderia usar o efeito do anabolizante para a luta em si, mas você usaria o efeito dele durante a sua preparação. E qual o grande barato de você usar essas drogas? Com o acompanhamento, é lógico, é a sua recuperação, você tem uma recuperação muscular muito melhor, você previne lesões, você prepara o seu corpo, você auxilia o seu corpo a aguentar uma coisa que não foi feito para aguentar, e que hoje o nível do esporte, o nível que o UFC pede, ele te obriga a fazer isso. Então eu acho que é exigir muito do atleta e não deixar ele usar as ferramentas necessárias para alcançar a performance que eles esperam. Em relação ao soro, eu não vejo porque proibir o soro, talvez para inibir o tanto de desidratação que os atletas fazem para fazer com que eles desidratem um pouco menos, até entendo esse lado, mas eu acho que deveria ser uma coisa mais gradativa, para dar tempo de um atleta de repente ver se vale a pena ele subir de categoria ou não, ele permanecer na categoria dele, porque o cara que faz isso há 6, 7, 8 anos, está acostumado a recuperar com o soro, você simplesmente chegar para ele e falar assim, ó, tua próxima luta não vai poder recuperar daqui a um mês. É muito complicado, é muito complicado, mexe até com a parte psicológica do atleta. Então, eu acho que poderia sim ser uma resolução, mas deveria ser tomada gradativamente, com o tempo para se implantar, não bruscamente igual foi.